Música Barbie, meu chefe e sua esposa vão vir hoje à noite Limpe o apartamento, por favor, e prepare o jantar Esta é uma reunião muito importante para mim Tá bom Estou indo, me deseje sorte Que? Não é melhor colocar uma calça? Opa, você tem razão Tchau Ken! O que? Todo mundo vai estar de chinelo hoje? Ah, agora tá bem melhor Tenha um bom dia Tchau Primeiro eu vou me arrumar Tchau 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 Ixi, não dá mais tempo. Eu não vou conseguir fazer o jantar. Ai, eu vou pedir uma pizza. Alô? Eu quero fazer um pedido. Uma pizza margarita, por favor. Hum, vamos lá. Ai, não, não, não. Não vai dar tempo. Ai, tive uma ideia. Assim eu fico bem melhor. Estou indo. Uma pizza grande. Obrigada. Querida, chegamos. Olá, pode entrar. Está tão aconchegante. E tão limpo. Você não fez o jantar? Não deu tempo. A pizza está deliciosa. Viu? Ele gostou. Ken, vejo que você gosta de limpeza. Nós valorizamos isso e decidimos promovê-lo. Obrigado. Eu não vou decepcioná-lo. Iba! Ai, não. Barbie! Foi mal. Eu não vou decepcioná-lo. 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 Eu não vou decepcioná-lo.